Eu quero tanto te amar Te fazer acreditar E o sonho é verdadeiro amor E você não me deixou E relembrar momentos que vivemos Aquela noite que não tinha fim para mim Vem me ver, o tempo todo eu só penso em você Vem me ver, vem me ver O tempo todo eu só penso em você Vem me ver, vem me ver O tempo todo eu só penso em você Eu quero tanto te amar Te fazer acreditar Que o sonho é verdadeiro amor Que você não me deixou E relembrar E relembrar momentos que vivemos Aquela noite que não tinha fim para mim Vem me ver, o tempo todo eu só penso em você Vem me ver, vem me ver O tempo todo eu só penso em você E o sonho é verdadeiro amor Que você não me deixou Que você não me deixou E relembrar momentos que vivemos Aquela noite que não tinha fim para mim Vem me ver, vem me ver Vem me ver, vem me ver O tempo todo eu só penso em você Vem me ver, vem me ver O tempo todo eu só penso em você Vem me ver, vem me ver O tempo todo só penso em você Vem me ver, vem me ver O tempo todo só penso em você Vem me ver, vem me ver